Música TV Campus na cobertura do vestibular 2013 da UFSM Viemos conferir como os candidatos avaliam o transporte público nesses três dias de vestibular Nathana, tu tá prestando vestibular pra qual curso? Psicologia Como tu avalia o transporte público nesses três dias? Conseguiu chegar no horário das provas? Como é que foi? Consegui chegar no horário das provas, achei bem tranquilo Não deu problema Jackson, tu vai prestar vestibular pra qual curso? Agronomia E como é que tu tá avaliando esses dias o transporte público aqui na UFSM? Como é que tá? Tá muito lotado Eu não tenho nenhum lugar pra sentar, então vamos fazer o que? Estamos chegando na hora certa Andressa, como tu avalia o transporte público nesses dias de vestibular? Eu achei bem bom nos dias porque o ônibus que eu tava precisando, que era o bombeiros, aí tava Me veio na hora, não fiquei esperando, tava bom E tu vai prestar vestibular pra qual curso? Direito Thaís, como tu avalia o transporte público nesses dias de vestibular? Olha, eu achei que o fluxo tá bem bom de retorno, mas no caso de ida, faixa velha tem bastante opção Mas no caso eu moro próximo ao BIG e faixa nova não tem disponibilidade O jeito acaba tendo que sair mais cedo de casa, né? Tendo que se deslocar antes pra poder ter acesso à faixa velha Então nesse quesito eu achei um pouco ruim E tu tá prestando vestibular pra qual curso? Direito Norton, como tu avalia o transporte público nesses dias de vestibular? Tá bem tranquilo, eles estão... o ônibus tá vindo meio seguido nas paradas, cruzando sempre Sentido centro-universidade, ou se não, universidade-centro Eu acho que tá tranquilo, até fizeram rótulas novas aí pra dar suporte ao vestibular Então eu acho que tá bem acessível o transporte Luciana, como tu avalia o transporte público nesses três dias de vestibular? Pra mim o transporte público que eu pego cedo o ônibus tá bem tranquilo Mas pras pessoas que pegam mais no horário, assim, tá bem precário Universidade, assim, é bem raro Mas é os transportes pra Carlos Gomes, a faixa nova também, bem complicado Mas, assim, em geral, né? A gente tem que batalhar pra conseguir um ônibus pra chegar até aqui Você tá prestando vestibular pra qual curso? Administração diurno Obrigada, Luciana Laís Batiste, para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2013 da UFSM